Olá meninas, o vídeo de hoje é o passo a passo desse laço, esse é o laço boutique segredo com a fita 09, eu já fiz ele com a fita 05, mas esse eu vou fazer com uma técnica um pouquinho diferente. Meninas, eu vou participar da Mega Artesanal do dia 4 ao dia 8 das 15 às 17 horas no stand da Charme de Laços número 298, então dá uma passadinha lá para conhecer as novidades, eles estão levando fitas maravilhosas, bastante material e eu aguardo vocês lá, lembrando que eu estarei das 15 às 17 horas, então aguardo vocês na Mega no stand da Charme de Laços. Fiz esse azul com essa fita brilhosa, esse rosa com azul, esse goiaba e esse marrom. Meninas, esse laço te dá liberdade para você trabalhar com várias marcas de fita que o resultado é praticamente o mesmo, então não importa qual fita que você vai trabalhar, você vai obter esse resultado. Para fazer esse laço, você vai precisar da máquina de corta-fita, de uma plaquinha de metal, essa é uma plaquinha de porta de escritório, eu passei cola permanente para ficar adesivada, da tesoura de arremate, de bico de pato, da pinça de pressão, de alfinete número 29, de uma caneta, da pistola de cola quente, de linha de nylon plastificada, de uma agulha número 7 ou número 8 e de um bloco de espuma. Para o acabamento, eu vou usar um pedaço com a fita número 2 com 14 centímetros, essa fitinha aqui, eu vou usar dois pedaços da fita número 9 com 97 centímetros. Vou marcar nessa ponta 3 centímetros, 11 centímetros, 30 centímetros e meio, 50 centímetros, 69 centímetros e meio, 86 centímetros e aqui eu marco 93 e meio. Eu vou usar a fita de gorgorão número 9, aqui eu estou usando uma fita decorada e outra lisa, já cortei, selei as duas pontinhas, pego a régua, posiciono dessa forma, assim, aqui tá aquela primeira marcação, solto esse alfinete, venho aqui na maquininha e vou cortar essa ponta. O corte fica assim, agora essa outra parte aqui eu vou cortar pela parte lisa, assim, solto o alfinete. Ficando assim. Agora eu viro a fita para a parte lisa, nessa marcação de 11 centímetros e nessa marcação de 50 centímetros, eu vou fazer um pontinho com a caneta exatamente ao meio da fita. Agora, viro para o outro lado, assim, e agora eu viro para a parte lisa. Aqui está as duas marcações que eu fiz, a de 11 e a de 50 centímetros. Agora eu pego o bloco, posiciono essa assim, essa daqui, eu vou fazer essa curvinha aqui, a mesma curvinha do boutique, e vou passar aqui por baixo. Vou unir esses dois pontinhos que eu fiz. Pego um alfinete e prendo exatamente nos dois pontinhos. Aqui, se você for fazer o boutique normal, seria assim. Esse aqui, eu vou pegar essas duas partes aqui e vou girar. Deixando esse alfinete, deixando uma distância desse alfinete até essa fita aqui, mais ou menos de um centímetro. Aqui, mais ou menos um centímetro, ou um pouquinho mais. Não tem problema. Agora, eu seguro para manter a posição. Solto outro alfinete da marcação. E prendo assim. Já posso tirar esse. E agora, fica assim. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. O espaço aqui é pequeno. Então, fica dessa forma. Agora, eu vou pegar essa pontinha aqui, vou trazer aqui por cima, assim, unindo esses dois alfinetes aqui. Prendo aqui, assim. Fica dessa forma. Agora, eu vou pegar essa parte aqui. Olha como eu vou fazer. Pego essa parte aqui, e vou igualar com esse alfinete aqui. Dessa parte aqui. Venho aqui. Prendo tudo junto. Ficando assim. Aqui fica meio esquisito. Mas agora, você vai vir e vai fazer isso. Aliás, primeiro eu vou soltar esse alfinete aqui, da marcação. Aí, desse outro lado, ele fica assim. Tá todo estranho. Mas é assim mesmo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Venho aqui, e vou alinhar a parte do franzido. O alfinete vai ficar alinhado com essa ponta. E a parte que eu vou franzir vai ser dessa pontinha até aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, prendo o alfinete assim, solto esse, e prendo ele aqui também. prendendo todas as fitas juntas. Já posso soltar isso aqui, e também já posso soltar todos esses alfinetes. Olha como fica. Do outro lado, ele fica assim. Já posso soltar um desses aqui, pra ficar só dois, fica mais fácil pra franzir. aqui já foi feita a montagem, só falta fazer o franzido. Eu vou explicar pra vocês como fazer a montagem com uma fita só. Essa aqui, eu não vou cortar a pontinha agora. Então, eu venho aqui na marcação de 11 centímetros, e vou dobrar a fita ao meio. Pra marcar o meio, venho aqui, e vou fazer um pontinho de caneta. Certo? Pulo essa marcação aqui, venho na marcação de 50 centímetros, e dobro aqui ao meio também, pra marcar o pontinho. Eu sei que aqui é o meio da fita, eu vou marcar um pontinho. Certo? Aqui tá o pontinho com 11 centímetros, e o pontinho com 50 centímetros. Viro pra esse lado, e agora, eu faço assim. Faço essa curvinha aqui, como se eu fosse fazer o boutique, passo essa pontinha aqui por baixo, pego o alfinete, prendo aqui, e prendo aqui nessa outra marquinha também. Se eu fosse fazer o boutique normal, eu deixaria assim. Mas, como esse não é um boutique normal, eu vou girar essa parte aqui, até esse alfinete, a distância entre esse alfinete e essa fita tenha um centímetro. Aqui, um centímetro. Agora, eu já posso até soltar esse mesmo alfinete. Você pode usar o bloquinho se você tiver dificuldade, se você não tiver, você já pode fazer assim mesmo. Já posso soltar esse. Fica assim. Vou virar assim, pra ficar mais fácil pra que vocês vejam. Ele vai ficar dessa forma. Pego essa ponta aqui, e vou unir esses dois alfinetes aqui. Se você quiser, pode fazer isso. Assim. eu vou trazer esse alfinete até esse alfinete aqui. Vou alinhar os dois. solto um e prendo tudo. Até essa parte aqui, ele fica todo estranho. É normal. Você só precisa entender que essa parte aqui é o meio. Então, essa parte aqui do meio, eu vou centralizar aqui. Assim. A diferença é que esse laço, ele tem essa parte pra cá e essa fica embaixo, praticamente, dessa peça. E o boutique normal, a outra parte fica pra esse lado. Então, aqui tá o início de onde você vai franzir e aqui o outro lado. vem aqui e prendo o alfinete assim. Solto esse e prendo assim também. Meninas, vocês que tem muita dificuldade, embaixo do vídeo tem uma engrenagem que você pode clicar e mudar a velocidade do vídeo. Você pode tanto acelerar o vídeo como deixar ele mais lento. aí aqui já está a montagem pra fazer o franzido. O franzido você vai fazer daqui dessa pontinha até essa pontinha. se você tem dificuldade pra franzir ele reto você pega uma régua a linha e aí você marca aqui com caneta porque essa parte não tem problema marcar porque vai ficar escondido no acabamento. E agora é só franzir nessa linha e fazer o laço e cortar essa pontinha assim e essa assim. e agora eu vou franzir seguindo essa linha que eu fiz. Venho aqui e o franzido fica assim agora deixa eu já tirar esses alfinetes e vou puxar o franzido já arrumando ele lembrando que você deve pegar somente ao meio do laço para não amassar as laterais por mais que você depois desamasse mas se não for uma fita muito boa você vai ter uma certa dificuldade aqui ele já pega esse formato vem aqui atrás e vou dar o nó puxo bem e vou dar outro nó puxo bem e agora eu corto a linha vou cortar essas sobras essa daqui nem ficou e aí você arruma ele assim essa parte aqui eu costumo abrir um pouquinho agora eu pego a fitinha do acabamento venho aqui atrás vou passar um pouquinho de cola lembrando que você deve trabalhar com a pistola sempre limpa pego a fitinha centralizo aqui certinho venho aqui arrumo seguro assim agora eu pego o bico de pato para ver a posição correta eu vou fazer isso quando eu for pegar o bico de pato para prender eu vou prender assim então eu vou pôr ele nessa posição assim centralizo ele bem ao meio levanto essa parte e passo cola nessa parte aqui sem excesso ele deu uma corridinha deixa eu ajustar pressiono arrumo aqui aqui sobrou uma pontinha eu vou cortar venho aqui com cuidado e vou cortar só uma pontinha porque ficou sobrando volto aqui arrumo novamente segura assim vou passar cola nessa pontinha aqui e vou fazer isso para ficar sem excesso para ficar uma camada fininha levanto o bico de pato e pressiono bem até colar limpo o bico da pistola para retirar qualquer excesso nesse caso aqui não ficou eu vou somente selar olha o acabamento precisa ficar bem limpinho agora é só arrumar de novo que ele vai ficar com aquele formato se você fizer ele com a fita mais durinha ele vai ficar bem mais armadinho esse laço aqui só você arrumar e ele vai ficar com esse efeito se você reparar a maior dificuldade para você acertar esse modelo é esse detalhe aqui você vai usar a técnica do boutique mais aberto para que obtenha esse resultado se você gostou do laço curte comenta compartilha se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações até o próximo vídeo com mais laços notificações notificações Obrigado.